Todos os presidentes eleitos se desmoralizaram porque todos governaram com o mesmo modelo econômico e o mesmo jeito de organizar a política. A nossa proposta não está colocada aqui porque é fácil. Meus amigos, lá o senhor vai para o segundo turno, a virada começou. Eu acho que a gente pode virar honesta e friamente. Por quê? Porque modernamente, um escorregão num debate pode destruir uma candidatura ou fazer outra subir. Vai com debates na televisão, o Bolsonaro um grande picareta com a família toda envolvida em falcatrua. Vai para cima do Lula, denuncia a corrupção do Lula e o Lula se avacalha da frente de toda a nação brasileira. Por quê? Porque não tem moral para encarar o Bolsonaro, para discutir isso. E o Lula não é um inimigo do povo. Quem me conhece sabe, nos últimos 30 anos, duvido que o Lula tenha achado no PT um amigo mais real, um companheiro mais disposto a ajudá-lo, quando entendi que era necessário. Com essa autoridade, com essa biografia, é que eu digo com muita dor, o Lula se corrompeu. Lembrando que no primeiro debate presidencial, a corrupção foi uma das principais temáticas entre os candidatos, inclusive, gente, entre os dois primeiros colocados na pesquisa, né, Lula e Bolsonaro. Mensalão, Lava Jato, condenação anulada de um lado, CPI da Covid de outro, compra de imóveis, enfim. A gente quer saber, Lula tem moral para debater sobre corrupção com Bolsonaro? 3, 2, 0, 7, 7, 20, Rafael. Muito bem, Ciro Gomes já foi aliado, hoje é adversário, né, discute-se até uma posição de Ciro Gomes no segundo turno. Ele já disse com todas as letras que ficaria neutro, que não teria motivos para apoiar nem Lula, nem Bolsonaro. Vou começar essa rodada com a Zéia Asvarão. Zéia Asvarão, Ciro Gomes seria uma espécie de Bolsonaro da esquerda? Boa observação, né, Rafael? Eu acho que os dois, o Ciro Gomes e o Bolsonaro, eles têm uma maneira, assim, muito... Contundente. É, contundente de falar, né, ele pela esquerda, o Bolsonaro pela direita. E eu acho que o Ciro Gomes aí está sendo verdadeiro, está sendo franco, sincero, né. Nós temos observado, inclusive, é muito triste, Rafael, a gente ter no Brasil hoje, protagonizando as eleições para presidente da República, uma figura como Lula. Isso, na minha visão, depõe muito negativamente acerca das expectativas de melhora do país, né. Depois de tudo que esse homem fez, tendo implantado o maior esquema de corrupção, já investigado da história da humanidade, ainda conseguir protagonizar as eleições. Isso tira um pouco até das esperanças das pessoas em relação ao futuro do Brasil. E talvez essa é a questão mais preocupante do nosso país nesse momento. Muito bem, Flávio Rezende, qual a sua opinião? Ciro Gomes está mais próximo de quem? Está no centro mesmo, em cima do muro? Ou está mais para Lula ou mais para Bolsonaro, Flávio? Ciro Gomes está para Paris. Em 2018, no segundo turno da eleição, ele pegou o avião, foi para Paris, e depois voltou pregando neutralidade. E agora ele está, sim, sendo uma linha auxiliar do Bolsonaro. Ele se apresenta como o solucionador dos problemas das galáxias, com o tal do PND dele, que não tem nada a ver com a política como ela é. A vida real não está escrita num livro. Inclusive, esses dias, viralizou um vídeo do Brizola, criticando esses candidatos que escrevem livrinhos e manuais, e não conhece a realidade do povo, Oséias. Por que a população está, neste momento, protagonizando o Lula? É porque quem ganha até dois salários mínimos está sofrendo com a carestia nos supermercados, está sofrendo com as dificuldades de vida que vieram depois que o Bolsonaro assumiu. Lamentável que Ciro Gomes, neste momento, seja a linha auxiliar disso que as pessoas mais pobres estão vivendo no nosso país. Glauco Túlios, qual a sua opinião? Ciro Gomes está sendo positivo para Bolsonaro, neste momento? Bom, eu acho engraçado, porque constantemente nós, cidadãos de bem, enfrentamos narrativas. Querem nos dizer que esse personagem Molusco da Silva foi absolvido, tendo até a chancela da Rede Globo. Querem nos dizer que não existiu esquemas de corrupção, mas eles devolveram 29 bilhões. Querem nos dizer tantas coisas que os nossos olhos percebem que a realidade posta é Bolsonaro arrasta multidões, Molusco da Silva arrasta os seus seguidores, que nada mais são do que pessoas que ganham lá sua mortadela, e esses dias no Nordeste eles não receberam a mortadela, e saíram levando as cadeiras do evento lá de meia dúzia de gato pingado. Então, são as narrativas. E aí, Ciro conta ou faz alusão aos fatos. Quem devolve 29 bilhões de reais é quem tem, evidentemente, culpa no cartório. Você é inteligente, você pensa, nós todos pensamos. E aí, querem contar para nós que isso não aconteceu. É uma afronta a nossa inteligência como cidadão comum. Muito bem, Flávio Rezende, mais uma fala sua, né? Hoje nós estamos aqui com duas pessoas ligadas à direita. Foi um pequeno erro, né? Mas eu acho que um erro bom da produção, porque é muito bom ter o Oséias e o Glauco aqui também. Só o Flávio Rezende na esquerda como comentarista, né? Então, Flávio vai falar um pouquinho mais do que os dois. Diga aí, Flávio, na sua visão, Ciro Gomes está magoado com o Lula? Está cheio de ódio no coração para ir para cima de um ex-aliado? Pois é, eu queria entender o porquê que o Ciro Gomes está fazendo isso. Porque ele só tem a perder, inclusive já está perdendo votos, está perdendo apoios. Tem um grupo de pedetistas históricos que vão se reunir no próximo dia 21, os brisolistas, para chancelar o apoio ao Lula e fazer uma crítica a essa atitude do Ciro Gomes, que neste momento, como eu disse anteriormente, está servindo de linha auxiliar desse projeto aí. Que tem, por exemplo, como um de seus apoiadores, aquele empresário lá de São Paulo que humilhou uma pessoa necessitada ao entregar uma marmita. Todo mundo viu esse vídeo porque ele viralizou isso aí. Foi uma das coisas que, na minha opinião, pode ter selado, inclusive, a derrota do Bolsonaro. Porque levou aquela imagem, lógico, não são todos, eu não vou generalizar, não cometo esse erro, mas passou aquela imagem da pessoa cruel humilhando alguém que está passando por uma terrível necessidade. E é por isso que eu disse e vou repetir, a maioria das pessoas que recebem até dois salários mínimos vão votar no Lula porque são essas pessoas que estão sofrendo. E aquelas pessoas de classe média, classe média alta, que neste momento estão aderindo à campanha do Lula, até a Maitê Proença, que sempre foi antipetista, quase que fanática, declarou voto no Lula também. Estão percebendo o quê? Que essa crueldade precisa ser parada. O nosso povo merece ter uma vida digna, decente, ter acesso ao que é necessário para viver e não ser humilhados, humilhadas por aquele tipo de eleitor do Bolsonaro, que inclusive comprou, segundo matéria da Folha de São Paulo, gado com cheque sem fundo. Vamos colocar a mão na consciência, fazer o debate correto. O que realmente rege a vida das pessoas, todas as vezes que eu venho aqui, Rafael, Ozeias e Glauco, a gente bate nessa tecla, é a situação econômica. Não adianta falar tolho, não adianta o Bolsonaro no dia 7 de setembro ficar gritando que é embroxável, um desrespeito às famílias que lá estavam, levando a conotação sexual num ato político cheio de pessoas, inclusive conservadoras, e depois deixar a economia piorar a vida da maioria do povo. Mas não, Glauco, para a gente encerrar o assunto. Mais uma vez um depoimento do Flávio que parece que está numa bolha, porque a própria ferramenta de acolhimento social do PT, que salvaguardava 12,5 milhões de pessoas com uma média de 189 reais de entrega, nós temos hoje 20 milhões de pessoas assistidas com 600 reais. Então eu não sei qual planeta que ele vive. Mas ele é desse povo, não é ele, ele é do Bolsonaro. Com relação ao que você falou sobre humilhação, para mim humilhação é um líder que depois de um vereador do PT, Maninho, de São Bernardo do Campo, ter agredido ele e o filho dele, o empresário que ali se manifestava na porta do sindicato de São Bernardo do Campo, rachou o crânio desse empresário e o Lula simplesmente falou que foi um ato de heroísmo. No Twitter de 2018, o Bolsonaro falou que dispensa todo e qualquer apoio que faz uso da violência. Então, para mim, humilhação é isso, amigo. Mas o Bolsonaro disse que é favorável à tortura, Glauco. Vamos lembrar disso. Não, não misture alhos com bugalhos, Flávio. Vocês são bons para fazer isso. O Lula disse que foi um ato de bravura o cidadão Maninho, vereador de São Bernardo do Campo, ter rachado o crânio do empresário. O Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro comentou porque tínhamos uma guerra, a ditadura do proletariado queria assumir o Brasil, assumiu o Cuba e eu queria assumir o Brasil. E aí é outro debate. Ninguém é a favor de tortura, mas tinha justiçamento e tinha morte, do lado de lá e do lado de cá.